O governo não tem tomado decisão, não tem demonstrado vontade política, não tem feito como os outros estados do Brasil todos estão fazendo. Mesmo o Brasília, que caiu o governo, ele não perdeu o calendário da Copa. E nós já perdemos seis meses praticamente em São Paulo, que são preciosos. Eu espero ainda ter tempo de reverter isso quando for governador, porque eu gostaria muito de ver a Copa do Mundo. De preferência, um ataque que agora a seleção tem com o Neymar, Ganso, Ivo Tinho e o André. Porque aí realmente esse time dá muito mais gosto e faz a alma da história do Futebol Brasileiro. É evidente que eu sou Santista.